Música E fala aí molequeada, geração gamer na parada E chega chegando pro início do nosso Mundial de Clubes Que vai se definir nesse mesmo episódio Será que o Flamengo consegue o título bi do Mundial de Clubes Que não vem desde 1981? A parada é difícil mano Agora vamos pegar esse time aí com o nome mais esquisito que eu já vi na vida Na teoria é um adversário fraco Depois vamos pegar provavelmente o Real Madrid Se estão curtindo a série, arrebenta mano Estoura, explode esse botão de like com vontade Se você curte Playstation 2, corre no meu canal secundário Que tá rolando uma série de Master League muito insana Como já aconteceu as quartas de final Vamos ver se tem artilheira aí mano Aí todo mundo, foi 1 a 0 os dois resultados A artilharia ainda tá bem fraquinha Também nas assistências a mesma coisa E se bora com o mesmo time nosso do Mengão titular Pra cima deles, semifinal de Mundial de Clubes Foco e fé, bora Mengão Só pode ser uma nova lei aí da FIFA Porque as semifinais são sendo sediadas aqui no Maracanã mano Acredite se quiser, a gente tá no Maraca Vamos pra cima deles E com certeza 99% da torcida é rubro negra Bora pra cima Daniel Alves trabalha com o Vitinho Já passa o Diego Limpa a jogada, sofre a falta Primeira falta do jogo Já começa naquela pressão Cartão amarelo O juiz não quis nem saber mano Nem pensou duas vezes Já aplica aí a primeira punição pro adversário O Diego cadenciou bem a jogada Falta é de longe Mas ah, vamos arriscar mano Vamos soltar o pé direto pro gol Aí vem o time do Bassac Serri Sai no carrinho o Diego mano O Diego Alves e o Flamengo recupera Já tá com o Gabigol Dá a abertura lá com o Bruno Henrique Vem passando Tem nas costas dele o Adriano A bola é boa pro nosso lateral esquerdo Puxa pro meio Carrinho preciso Arrascaeta Pode abrir a jogada É o que ele faz com o Vitinho na direita Mano, que bola é essa? Vitinho caprichou Bruno Henrique Testa firme Mas testa longe do alvo Primeira chegada do Flamengo Até que enfim A gente vai começando a jogar mano E dá pra ver Que o estádio não é Torcedores do Flamengo Tá bastante dividido Não tem quase ninguém Com a camisa rubro-negra Bruno Henrique Vai pra cima da marcação Entorta um Tá com o Gabigol Arrascaeta Bate colocado Essa bola não entra Essa bola não entrou Mano Não sei o que aconteceu Porque a batida Foi perfeita E o time do Basaksehir Tem uma excelente cobrança E mandou pro gol Explode na barreira do Flamengo Vai acabando aí já o primeiro tempo 37 minutos Eles seguem no ataque Levantou na área Passa por todo mundo E vai pra tiro de meta Vitinho brigou Tomou ela pro Flamengo Dentro da área Rolou com o Diego Bate daquele jeito Na sua traves E entra Do Flamengo Do Flamengo Do Flamengo Diego Diego Camisa número 10 Na insistência do Vitinho Roubou a bola da defesa O Diego bateu de chapa nela Mano Tocou na travia Tocando na outra Mas entra pro fundo da rede No chupo No finalzinho da primeira etapa Mingão 1x0 Pra espantar essa zebra E aí acaba Mano Acaba a primeira etapa Não vamos mexer no time A gente tá vencendo o jogo Vamos continuar nessa pegada 4 chutes pro Flamengo 1 apenas pro Basaksehir Tamo de posse de bola Bem melhor também 65x35 Vai começar o segundo tempo Juizão já apita E vamos que vamos Pra cima deles Com as bandeiras Do Fluminense E atrás do gramado Davi Luiz Vem carregando Gabigol tá ali O passeio no Arrascaeta Pelo meio A defesa tira Vamos voltar essa na área Mano Cruzou pra trás Ninguém apareceu Ninguém acompanhou a jogada Mas vem o Flamengo de novo Com Gabigol Escapa da falta Segue com a bola Arrascaeta Dominou esquisito Ela vem no Diego Solta a bomba Vem o Bruno Bom passe Gabigol Vem de frente Vai mandar De muito longe O goleiro Se estica Todo E cede o escanteio Pro Mengão Vem mais uma bola Vem mais um perigo Adriano Mesmo quem bate Ele é canhoto Botou na área Rodrigo Caio Testou E teve mais um desvio Eu acho que é outro escanteio Vamos ver no replay Rodrigo Caio Ah escanteio Escanteio Flamengo O juiz Eu tiro de meta Flamengo se fecha O time deles é muito limitado Essa é a verdade Mas não pode dar mole Futebol é feito de zebras Davi Luiz Já rouba Já manda lá na frente Pro Diego Vamos matar esse jogo Mengão Vamos matar Arrascaeta Perdeu a bola E eles vêm pra cima De novo Rodrigo Caio Tira Adriano Completa Vem o Mengão De novo Com Arrascaeta Gabigol Vai pedindo o Diego Vitinho Recebe o passe Vem devolução Mandou na boa Pro Gabigol Bateu Pega na defesa E afasta Mais uma Passa que você ria Vamos lá Mengão 83 minutos Bola tá no Diego Já cadencia Já dá o passe Arrascaeta Gabigol Se livra da marcação Toca na frente Pede o passe Do Vitinho Que não chega Mano Não chega Vai deixar mais uma tech Pra eles aí 41 42 minutos Vem lançamento Nas costas Daniel Alves Se estica Pra tirar Mas toca errado Vem mais uma Pode bater de longe E a falta Do Davi Luiz Mano Eles vão ter Uma grande chance Pode ser a última Deles Davi Luiz Fica inconformado Com o lance Mas foi falta Mano E muita falta Ele chegou bem Atrasado Aí no lance Mas vem cobrança Passar que você riu Pode empatar o jogo Vamos colocar o Davi Luiz Aqui na Na reta do gol Pra quem sabe Tirar A bola por cima Mano Bola por cima Batida muito mal feita Semifinais de Mundial De clubes É difícil Um minuto de acréscimo Daniel Alves Ainda tenta mais um ataque Pro Mengão Vai acabando o jogo Gabigol Puxa ela no meio Solta a pancada E spawn Calmo goleiro Vamos ter mais uma chance Do segundo gol Mas eu acho que agora Tá tranquilo Que vai acabando o jogo Davi Luiz mesmo Pediu pra bater Eu acho que é jogada Ensaiada do Mengo Levantamento De bike Gabigol E termina o jogo O Flamengo Está na final Do Mundial de Clubes E é claro Que não poderia ser Outro né mano É o Real Madrid O nosso adversário Da final Eles venceram O Carabobo Por 2 a 0 E esses dois times O Basak Serri E o Carabobo Vão disputar O terceiro lugar Mano Que nome deram Pra esse time É sacanagem Agora bora focar Vamos jogar O fino da bola Como se fosse A última partida De todos os jogadores Tem que ter Muita raça Mano É final de Mundial de Clubes E olha o time Do Real Madrid É só seleção É só crack E não tem outro jeito É segurar E tentar partir Nos contra-ataques Quem sabe O estádio agora É bem diferente Agora sim O estádio É estrangeiro Apita o juizão Rola a bola E a torcida do Flamengo Comparece Nesse Mundial de Clubes Já vem o Gabigol Abertura pro Bruno Henrique Ninguém marcou Mano Ninguém marcou Capricha nessa Bruno Henrique Bateu Spalmou pro meio Marcelo afasta Vitinho ainda briga Rola pra área Vamos Vitinho Vamos Vitinho Marco Ascensio Toma E já sai com o Toni Kroos É contra-ataque Diego perde Dando em Ceballos Lançamento pro Mariano Dias Vai sair na cara do gol Gol Do Real Madrid Que contra-ataque Mariano Dias Recebeu na frente Partiu pra cima Bola no meio Que pra mim O Diego Alves Poderia ter pegado essa Mas não pegou Aí o Arão já tenta Dar mais um ataque Pro Flamengo Arrascaeta com o Diego Erra o passe Erra o passe Ela sobra com o Marco Ascensio Mais um lançamento Pro Mariano Dias Rodrigo Caio Fez a falta Cara Fez a falta E que cobrança Tem aí o Sérgio Ramos Mesmo Quem vai bater Distância é muito curta Bateu É caixa Gol Do Real Madrid Sérgio Ramos Camisa número 4 Em cobrança de falta Perfeita Encobre a barreira E não dá pro Diego Agora já era Agora já era Só mostrando que A numeração dos jogadores Estão diferentes aqui Porque é o Mundial de Clubes Aí tá o Vitinho com a 14 Na verdade era pra ser O Arrascaeta O Vitinho era pra usar A número 11 Aí Carvajal tocou no B E o cruzamento Passa por todo mundo E lá vai o William Arão Pra pegar essa sobra 33 minutos do primeiro tempo O Flamengo não se encontra Dentro de campo Sentiu o peso Da camisa do Real Madrid E vamos partir aqui Pra dar esse lançamento Pro Vitinho O Diego foi pra área Varane na marcação Vitinho cruzou O Sérgio Ramos corta É escanteio Pro Flamengo Adriano nela Vamos caprichar Levantou Pro Gabigol A defesa corta Rodrigo Caio disputa Tira mais uma E sobra no Mariano Dias O William Arão Vem dando combate Não pode deixar ele Se distanciar Mano Aí fica difícil Aí fica difícil O William Arão Vem no corte Vamos Vitinho 42, 43 A Rascaeta Toca Mal Demais Cara Era pro Gabigol Mais um ataque Do Real Madrid Mais uma virada De bola pro Bale Tentou passar Do Arão Cruzou E o terceiro Gol Do Real Madrid Mariano Dias Camisa número 7 No final do primeiro tempo Recebendo mais um cruzamento Mais uma falha Da defesa O David Luiz antecipou O atacante E deixou a bola passar 3 a 0 Vamos tomar goleada Se esse time não tomar vergonha Na final Aí acaba a primeira etapa 3 a 0 Pro Real Madrid Flamengo não jogou O Real deu 3 chutes a gol Os 3 gols da partida Forma surpreendente A gente vai mexer no time Não tem o que fazer A gente não vai passar vergonha Nessa grande final Vamos tirar o Diego Que tá exausto Colocar o Everton Ribeiro E também vamos colocar o Berril Pra saída do Vitinho Que tá apagadaço Não fez nada Nada o Vitinho Aí Marco Ascensio Rolou pra área Atira Davi Luiz Vem na sobra Do Marcelo Vem pra batida Em cima da defesa E sobra com o Tony Cross Agora o Berril Roubou essa mano Valeu Valeu Orlando Berril Bola no Everton Ribeiro Lançou pro Gabigol Posição legal Posição legal O goleiro saiu Ele limpou Foi pênalti Segue no lance Mano Ele bateu Foi falta Foi falta o carrinho Pênalti não Porque tava fora da área Mas a melhor e única chance Do Flamengo Até aqui Aí o Ceballos Fez jogadaça Pro Mariano Dias Palma Diego Alves Mas tava Marcado O impedimento Segundo tempo Começou daquele jeito Mano Vamos fazer gol Pra gente não passar vergonha Sai jogando errado Marco Asensio Flamengo já tá no drama Os caras tão apavorados Inclusive eu Cruzamento Rodrigo Caio Tirou Vai dar escanteio Pros caras Vem bola na área Tony Cross Vai na batida Levantou no primeiro pau Everton tira Sobra de novo Mariano Dias Em cima da defesa E vem Gabigol Saindo com Bruno Henrique Limpou a marcação Botão na frente Quem sabe agora Bruno Henrique Vem no talento Vem na batida Pegou 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 Cortou De forma Extraordinária E vamos cobrar esse escanteio Flamengo tá bem melhor No segundo tempo Afasta a defesa Vai sobrando pro Everton Ribeiro Tentou domínio Arão briga O Real já recupera Davi Luiz Toma de novo E vem Everton Ribeiro Passe ridículo Do Adriano Pra ele William Arão Vem trazendo Boa bola Que não chega Gabigol Toma Pro Arrascaeta Agora Bati pro gol Prensado Na defesa E essa bola Vai pra escanteio Se esse time Jogasse o primeiro tempo Como tá jogando o segundo A gente não tava Tomando uma goleada Lá vai o Adriano De novo Mais uma cobrança Na área Rodrigo Caio Sobra com Arrascaeta Ganha o Real Madrid Que sai com o Marco Asensio Já tenta passar Do William Arão Vamos apertar essa marcação Ele girou bem Olha onde o Berril Tá mano O Berril era pra Tá lá no ataque Ele tá defendendo Ele tá defendendo Rodrigo Caio Marco Asensio Vem fazendo fila Até chegar no Daniel Alves Vai mais uma Pro Marco Asensio Agora complicou de vez Davi Luiz Chegou O Davi Luiz O Diego Alves Duas vezes Toma essa bola Cara Com Arrascaeta Vamos Mengão Fazer o nosso de honra Vamos fazer o de honra Bola pro Berril Quem sabe agora O Marcelo já vem na marcação O Flamengo arrisca O Flamengo tem raça Vem pro cruzamento Pega na defesa E a defesa tira do Real Madrid Juizão a pita Final 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 de jogo Real Madrid Campeão Mundial Mais uma vez O nosso time deu sangue Lutou pra caramba Mas o primeiro tempo Foi uma das piores partidas Da nossa vida Começamos até bem ali Com o chute do Bruno Henrique Que o Porto A defendeu Aí eles deram o primeiro Contra-ataque E o Mariano Dias Já começou a festa Mundial de clubes Aí o título É do Real Madrid Não tem comemoração Porque a gente perdeu Molecada E na disputa Do terceiro lugar O cara bobo Venceu O Basak Serrir Por 1 a 0 Que times são esses Mano O Flamengo Vice-campeão mundial Eu já sabia Que era muito difícil Era praticamente Impossível Pra gente E agora olhando No calendário Estamos no final De dezembro É só aguardar A próxima temporada Pra gente buscar Alguns reforços E o ano que vem Promete Vamos buscar de novo Essa Libertadores Pra gente chegar novamente No mundial de clubes E mostrar o poder Do Flamengo Vamos dar o sangue Na próxima vez E não dar esse mole Que a gente deu aí No primeiro tempo Da grande final O Flamengo Procura o campeonato Brasileiro em 2020 E a Libertadores O Bida Libertadores Com a gente Na Master E vamos fazer Grandes contratações Com o dinheiro Que a gente já tem 69 milhões de euros Vamos buscar Grandes reforços Eu quero que vocês Deixem aí nos comentários Quem o Flamengo Deve contratar Em qual setor A gente deve mexer Eu acho que é a zaga Né molecada Tá precisando demais Falhas aí A todo instante Principalmente Cruzamentos E bolas aéreas O Davi Luiz Erra O Rodrigo Caio Também Diego Alves Cata Mas cara Vamos ter que mexer Deixa aí nos comentários O que vocês querem E pela lateral esquerda Eu também tô pensando Em mudar Muito obrigado Por assistirem Mais esse episódio Hoje foi curto Porque eram dois jogos O da semifinal E o da grande final Com o Real Geração Gamer Esse canal é feito De emoção Emoção de verdade Até a próxima Minha verdade Eu sei Meu lar Lá 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 Lá